O Hospital Regional São Francisco de Assis, em São Filipe Fogo, já pode realizar exames de mamografia. O aparelho que se encontrava avariado já está em funcionamento e os pacientes já não precisam se deslocar à cidade da praia para fazer o exame de rastreio. Na verdade, o hospital já possuía um aparelho de mamografia desde 2019, uma oferta da Igreja Templo da Restauração. Mas devido a uma avaria técnica, não chegou sequer a realizar qualquer exame, o que obrigava os pacientes do Fogo e da Brava a se deslocarem à capital do país para fazer o exame de rastreio de cancro da mama. Já temos na nossa escala que na próxima semana, já estamos preparados para iniciar. Os nossos técnicos, como estavam parados em termos da realização de mamografias, receberam uma formação barra reciclagem em comparação com o serviço do Hospital Universitário Agostinho Neto. E pensamos já iniciar na próxima quarta-feira. As pessoas normalmente faziam a sua marcação para a cidade da praia, então agora vai funcionar normalmente, como qualquer marcação a nível do hospital. Igualmente, as pessoas marcavam o raio-x, a ecografia, agora já podem deslocar-se à secretaria com a sua requisição, passado pelo seu médico ou pela sua ginecologista. A nível da secretaria, agenda a realização da sua mamografia. De acordo com a diretora do Hospital Regional São Francisco de Assis, Lisiana Barros, agora o hospital terá de fazer alguns reajustes porque só dispõe de uma única médica e uma geologista para toda a região, Fogo e Breve. Claro que temos algumas limitações, por exemplo, temos somente uma médica e mais geologista, que é uma médica radiologista neste caso, que é quem faz o relatório, então vamos acabando por, se calhar, reduzir alguns outros exames para poder ter este exame a funcionar, a mamografia. Então, por isso é que solucionamos um dia na semana que é para ser feito este exame, porque implica que a médica tem que estar presente para fazer os relatórios, para ver se precisa de algum complemento, e é isso a implicação que deve ter nos recursos humanos, mas sim, está disponível a nível do hospital. Ainda de acordo com a responsável, o hospital também recebeu um novo aparelho de raio-x digital, que deverá começar a funcionar na próxima semana. Ainda de acordo com a responsável, o hospital também recebeu um aparelho de raio-x digital,